Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui no Ganepão por mais um Nutri-Time e eu vou falar um pouco para vocês sobre a síndrome da realimentação. Quão importante é a gente controlar, diagnosticar e tratar essa síndrome? Então a gente sabe hoje, vários trabalhos, inclusive um trabalho nosso, nós vimos que 25% até 40% dos doentes internos já apresentam hipofosfatemia. Por que é importante a hipofosfatemia? Porque infelizmente, dentro desse tratamento dos doentes, o fósforo não é solicitado de rotina para os pacientes e o fósforo é o marcador da síndrome da realimentação e alguns trabalhos mostrando que essa síndrome então talvez seja chamada já da síndrome da hipofosfatemia ou hipofosfatemia a síndrome. Então é muito importante, pessoal, que quando o paciente interno, seja ele na UTI ou na enfermaria, que seja feito um exame simples de fósforo e aqueles pacientes que já começam a apresentar a queda do fósforo, que ainda não estão com hipofosfatemia ou que já estão com hipofosfatemia, começar a reposição do fósforo e uma coisa muito importante do ponto de vista nutricional, que essa caloria, que essa dieta, ela tem que ser dada em quantidades pequenas e evoluindo lentamente. Evoluindo junto com a reposição do fósforo. Então, por exemplo, se você tem um paciente com risco elevado de síndrome de realimentação, por exemplo, um paciente que já perdeu mais de 20% do peso, que está aí na missão há muito tempo ou que tem o IMC de 14, de acordo com os critérios da NICE, você já começa, por exemplo, a reposição do fósforo e para esses doentes, olha só que interessante, a quantidade de caloria, ela vai ser de 5 a 10 calorias e talvez num período de 7 a 10 dias atingir a meta. Por quê? Porque nesse momento o menos é mais, então dá menos calorias para o doente, uma quantidade proteica e fazendo com que isso ocorra de forma gradativa. E aí eu chamo atenção para isso, porque nesse universo de calorias, onde a gente já passou de uma fase de dar 30, 25 calorias no início, hoje a gente está numa meta de 15 calorias por quilo, para o paciente, principalmente aquele paciente crítico na fase aguda da doença. Na fase em que ele está tendo muita morte celular, onde tem a autofagia, ele está super inflamado. Então, nesse momento, a gente tem que considerar que existe doentes nessa situação, além da gravidade, que ele pode estar fazendo junto com isso a síndrome da realimentação. E que um simples exame de fósforo você pode fazer esse diagnóstico. Então, esses pacientes, aí a literatura coloca, que para esses que têm um risco de síndrome, e que esse risco varia de leve a alto, muito alto, a quantidade de calorias chega, às vezes, gente, a começar com 15, com 15 não, com 5 a 10, em alguns doentes. Então, é muito importante que a gente tenha esse alerta. Então, embora hoje a gente está num momento de, na doença grave, dar 15 calorias mais ou menos, para alguns, ainda a gente vai ter que dar menos ainda. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência e que coloquem na sua rotina também, alerta, cuidado. O paciente pode estar em risco de síndrome de realimentação, ou seja, ele é um candidato à síndrome. Então, antes de iniciar a terapia, vê os valores de fósforo, estiver baixo, repor os fósforos. E o fósforo, não só fósforo, é magnésio, potássio também, mas o fósforo, ele tem estudo como um marcador. E iniciar a caloria e ir aumentando lentamente, para evitar, nesse momento, uma sobrecarga, tanto de calorias, como de proteínas, como de nutrientes, que só vai piorar os desfechos clínicos. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixem de avaliar o risco de síndrome de realimentação nos seus pacientes. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!